então por isso que eu não trabalho com números por conta disso, pra não me frustrar algumas pessoas até me cobram poxa cara, você, cara eu amo o que eu faço a gente ama estar aqui, a gente ama fazer isso aqui tá bom demais, sabe se a gente crescer, amém, glória a Deus se não, amém também, a gente tá amando fazer mas assim, no caso de vocês, vocês largaram mano, vocês deixaram tipo, profissão carreira de 20 anos pra se dedicar a uma parada que talvez hoje já tenha uma certeza mas era em making certo, né tem que ter coragem mas o que a gente sempre fala é a respeito, falando de Deus agora que é o nosso centro então assim, a gente sentiu muito a respeito de Deus em todas as fases da nossa vida, né, desde quando eu larguei o direito pra vir pra loja tudo aconteceu de uma forma muito sobrenatural, a forma como a gente achou a loja, a Dona Santi ali não foi natural, é uma outra história também que dá pra gente contar mas assim dá, fica à vontade foi muito temos tempo não temos pressa não mas é feriado, né você trabalha amanhã, Matheus? é, eu trabalho é, no final de ano você trabalha, Batman? não, não, não então você fica, aguenta aí pera você tá resumindo dá pra ir direto aguenta aí a gente tava indo ver uma loja a gente queria uma loja a gente não, minha mãe, né queria uma loja de roupa e aí meu pai marcou com uma pessoa de ir ver a loja e aí eu tinha visto o anúncio da Dona Santi no na OLX essa marca já existia então? já, já existia a loja já existia e aí eu tinha mostrado pro meu pai na época o anúncio e aí ele falou assim nossa, bonita a loja e tal mas não não é pra gente a gente queria uma coisa menor uma coisa mais tranquila sim é, mais simples mas eu tava, assim eu apaixonei, né no anúncio, mas assim sonho, né não, não vai rolar e aí a gente marcou um horário de ir ver essa outra loja que meu pai tinha visto uma loja menor e, só que antes meu pai ia passar no Tribunal de Justiça e pra ir pro Tribunal de Justiça tem que ir pela Via Parque passando pela Via Parque a gente passou pela loja eu olhei a loja eu falei, olha gente essa aqui é a loja que eu vi no anúncio da OLX aí meu pai falou assim nossa, que bonito minha mãe também ficou encantada meu Deus que loja maravilhosa e tal aí o pai pegou e falou assim pra mim liga pro cara da loja pra mim porque ele tava dirigindo aí ele falou assim liga pra mim pro cara da loja que eu preciso falar com ele eu falei, beleza liguei pro cara da Dona Santi porque a gente tinha acabado de ver acho que nem ele sabe disso, né a gente tinha acabado de falar da loja e eu achei que era pro cara da Dona Santi quando eu disquei o número e tava chamando já a ligação meu pai falou assim você tá ligando pra quem? eu falei, ah pro cara da Dona Santi ele falou assim não, eu falei pra você ligar pro cara da loja bem na hora o cara atendeu da Dona Santi aí meu pai pegou e teve que marcar o horário com o cara não teve jeito beleza, então vou marcar o horário então beleza e aí a gente não foi nessa outra loja que ele tinha marcado a gente acabou não indo meu pai foi no tribunal a gente voltou passou pela Dona Santi e foi foi lá conhecer a loja e aí quando a gente pisou na Dona Santi a gente falou a gente sentiu uma paz sobrenatural a gente falou é aqui que benção a gente falou assim é aqui não sei como vai ser como vai negociar não sei mas é aqui e aí aconteceu muito rápido foi questão de semana pra negociar e deu tudo certo uma forma incrível direcionado mesmo e agora pra gente tomar essa decisão de fechar de fechar não de vender a loja foi dessa forma também a gente sentiu uma paz de Deus a respeito de tomar essa decisão porque quando a gente resolve entregar nossa vida pra Deus e fazer a vontade dele a gente sabe que é uma decisão arriscada né porque Deus tem uns planos muito maiores que os nossos e as vezes a gente não entende a vontade dele a grande maioria não entende a grande maioria a gente não entende e tem que ter coragem pra seguir a vontade de Deus tem que ter coragem é seguir a vontade de Deus você tem que ter peito de aço porque não é fácil não porque é coisa de louco pra quem não caminha na vida cristã as pessoas chamam a gente de louco por algumas ousadias que a gente toma na vida e decisões que a gente toma que aos olhos humanos você olhando assim você fala cara você é maluco mas só a gente sabe só a gente sente só a gente tem a convicção daquele que a gente tá sentindo em fazer enfim e eu vou falar pra vocês vocês é guerreiro hein né porque cara assim só os eu fico imaginando a Z cara você largar uma carreira uma vida inteira profissional pra tem que ter muita fé com certeza muita fé que benção e que você sempre teve o sonho de trabalhar juntas de ficar juntas então pra gente isso não tem preço né filha então a gente tá sempre feliz sempre pra frente e sempre que incrível o amor delas é muito bonito eu vejo que ela se emociona quando fala da Erika ela olha pra vida dela assim porque ele olha assim eu sou muito apaixonada que benção você se emociona quando fala do Matheus? o meu cachorro ela se emociona sério e quando o Batman ela se emociona assim pra falar de você? espero que sim aquele negócio de acreditar é é verdade né tem fé tem fé você ia perguntar não ela falou assim sobre a paz né que Deus dá no coração sim é algo que também que eu até assim tudo que você tá falando é algo que eu precisava ouvir por uma decisão que eu e meu marido estamos tomando né então assim eu acho que acho não é uma confirmação porque quando Deus dá paz no nosso coração não adianta acabou sim acabou e é isso